Está muito claro para mim que essa forma é que nem o internetês, ela é passageira, ela é efêmeral, ou seja, não vai ser incorporada oficialmente ali. É um modismo, é um modismo. Eu não tenho dúvida sobre isso. Não é uma moda, mas a dificuldade vai ser tamanha em usá-la que eles vão abandonar. Ela é muito difícil de usar. Léo, eu gostaria de participar de Palavras Cruzadas, daqui a 50... Conversas Cruzadas, perdão. Palavras Cruzadas eu fiz muito. É muito, eu faço também. Então, eu gostaria, daqui a 50 anos, participar de um programa. Eu tenho uma convicção de que isso vai estar fora. Ninguém vai cogitar mais isso. É muito difícil. A pessoa tem que pensar cada segundo. Professor Moreno, sobre o hino, eu quero uma avaliação sua. Com esse vídeo que o senhor deu agora. Hino é para cantar, não é para mudar. É, eu faço como a Espanha. Mexer num símbolo. A Espanha não tem letra. Tal é a luta interna das... Não tem letra, pronto. Agora, se tem, tem. Se dizia o mestre Luft. Se tem, segue. Senão, vamos mudar outras palavras. Também que eu não gosto, não gosto de Lábaro, não gosto dessa inversão de... Da ordem. A ordem. É, só para até atualizar a notícia, o próprio candidato Boulos, ele rompeu o contrato com a produtora, ele mesmo não aprovou. Ele foi surpreendido, né? É, ele foi surpreendido. Apaiado surpresa. Nicolas, eu quero saber de você, essa linguagem neutra, hemodismo, vai acabar logo ali na frente? Eu discordo, tá? Porque, que nem eu falei antes, a gente está falando sobre a questão de identificação de pessoas, questão de saúde mental e o impacto dentro disso, tá? Então, assim, essa forma como a pessoa se identifica, não acho que seja mutável de que, ah, ninguém mais vai se identificar dessa forma. Porque eu vejo que, por exemplo, os jovens, tá? Eu tenho 26 anos. Algumas semanas atrás, eu tive contato com uma galera não muito mais nova do que eu, na faixa dos 20 aos 22 anos, e eles têm uma percepção de gênero muito melhor do que os meus amigos da minha idade, sabe? No sentido de que, se a pessoa se identifica enquanto travesti, transexual, não binário, todas as formas diferentes e plurais dentro de um gênero, eles não se importam em questionar, mas como que tu se apresenta dessa forma? Porque, que nem, por exemplo, eu fui no evento e expliquei pro pessoal, eu me identifico enquanto gênero fluido. Eu convivo com a minha avó, que é uma senhora de 75 anos. Os senhores acham que a minha avó sabe o que é gênero fluido? Não! Só que, em contrapartida na nossa relação, eu não deixo de ser quem eu sou, eu não deixo de viver a minha experiência de gênero, no sentido de que, se eu quero usar maquiagem, eu posso usar a minha maquiagem sem esconder dela. Quando eu passo o Natal e Família no Novo, eu vou da forma como eu me sinto confortável. Entendo que, por exemplo, pra algumas pessoas que nem falaram, é mais difícil pra pessoa se adaptar à minha própria avó. Eu não tento implementar o pronome neutro na minha identidade, justamente porque eu sei que eu e ela, a gente vai ter uma barreira... Mas é só o pronome? Oi? É só... Aqui, ó. Não, não é só o pronome. Minhas filhas deram carona pra duas argentinas e seus namorados, trazendo-os aqui em casa pra apresentá-los a meus pais. Como é que eu transformo isso em linguagem neutra? Tá, é que aí que tá, tem que ser passo a passo, entendeu? Tem que ser passo a passo. Tem pessoas na internet hoje que estão tentando criar aplicativos pra poder facilitar o pessoal... Mas isso tira a tua espontaneidade? Cada vez que tu vai falar, tu tem que... Tá, mas é que aí que tá. A gente tem que lembrar também, onde estão essas pessoas não binárias? Quais os grupos sociais que elas convivem? Os espaços? Então, assim, ó, em relação ao hino, por exemplo, o que eu ia dizer, eu acho que fala mais muito de uma questão sobre como está o cenário político do país, no sentido de candidatos, seus posicionamentos, do que inclusão de pessoas nos espaços. Porque eu pergunto assim, ó, lá onde foi cantado o hino? Quantas pessoas trans não binárias aumentaram o seu acesso à saúde, educação, emprego e renda, porque foi cantado dessa forma. Porque eu entendo que, falando agora da compreensão do hino, ele não é feito pra ser mutado, que nem foi dito, porque ele é feito pra criar uma figura ali, pelo menos uma interpretação, do que que é o bom filho da pátria. E esse bom filho não precisa ser uma pessoa não binária, tanto que eu digo, movimento feminista. Tá aí há muito tempo e não foi um ponto de pauta deles no quesito do hino. Então, assim, ó, acho que não precisaria estar tendo esse movimento de mexer nesse foco, enquanto tem outras pautas em relação à inclusão de pessoas não binárias nos espaços que não está sendo atingido.